E chegamos no meu módulo preferido, a questão da gestão de atividades. Por que gestão de atividades? Porque o tempo é o mesmo para todo mundo, então são 24 horas por dia e não tenho o que fazer, se eu economizar uma hoje, não vai sobrar uma amanhã e assim sucessivamente, então não vai fazer diferença, então eu tenho que entender, eu tenho 24 horas e eu tenho que trabalhar com o que eu tenho. Então entenda isso, isso é muito importante que você saiba que são atividades, não apenas tempo. E você também tem que entender o que você controla, o que você não controla, o que você pode influenciar e o que você não pode influenciar. Então, por exemplo, se eu estou andando com o meu carro na rua, acontece de furar o pneu ou se sem querer, sem querer não, nunca é sem querer, né? Mas se eu bato o carro, se alguém bate em mim, imprudência ou imperícia, enfim, mas não entraremos nessa discussão. Entenda apenas que o que eu vou fazer a partir daí? Sim, daí eu tenho controle. Então, se eu furei o pneu, se eu bati o carro, tudo bem, talvez eu tenha controle, talvez eu não tenha controle, mas a partir dali o que eu vou fazer? Ah, eu vou entrar em pânico, vou começar a chorar, xingar todo mundo, o que eu vou fazer? E além disso, do que eu posso influenciar, do que eu não posso, o que eu controlo, o que eu não controlo, eu tenho que entender que as coisas são urgentes, importantes ou circunstanciais. Eu não estou aqui, você não está aqui para apagar fogo nessa vida, a não ser que você seja bombeiro, mas isso daí é um outro caso. A questão é que o quê? Você não está aqui para ficar apagando incêndio o tempo todo, as coisas devem ser planejadas, devem ser organizadas, para que você não tenha que ficar no desespero. É horrível isso, você viver um dia que seja, você tem que correr para ajudar não sei quem, você tem que correr para fazer não sei o que, daí vai e corre também para fazer entrega e daí não faz a entrega ou faz a entrega incorreta e daí é tudo aquele desespero e já você entra um pouco de ansiedade, já fica desesperado e é horrível, horrível, não faz sentido, nenhum ser humano tem que passar por isso, a não ser que seja desorganizado mesmo, mas não é o nosso caso aqui. Então, por isso que estamos estudando e é por isso que estamos aprendendo, para realmente não fazer esse tipo de coisa e não passar por esse tipo de situação. E além disso, você tem que entender que pessoas de alta performance, elas têm muito bem definido o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial na vida dela. Então, se você quer ser uma pessoa de alta performance, você tem que deixar muito bem claro dentro da sua cabecinha, do seu coração e principalmente para as pessoas ao seu redor, o que é urgente, o que é importante, o que é circunstancial, senão não vai fazer sentido. Então, porque talvez uma coisa seja importante ou seja urgente para você e para outra pessoa não é uma entrega, se é importante para você porque você tem alguma meta para bater, talvez não seja para o seu colega e ele não está se importando com isso. Então, você deixar claro também para as pessoas ao seu redor essas coisas também faz parte do processo da questão da organização. E uma outra coisa muito importante é que o quê? Se você para aquilo que você está fazendo, aquilo que é importante para você, para poder fazer alguma coisa, para agradar alguém, para esse vídeo, volta lá quando eu falei sobre autorresponsabilidade, autocontrole e autoestima e pensa bem, depois você reflita, né? E volte aqui depois para assistir esse vídeo, porque não faz sentido você parar o que você está fazendo, o que é importante para você, para poder agradar outra pessoa. Ah, mas eu tenho que agradar porque é da minha família, a gente já não convive bem e não sei o quê, não sei o quê. Deixa claro. Lembra lá que eu falei da comunicação não violenta? Sobre o feedback, tudo isso é importante, não só na sua vida profissional, como na sua vida acadêmica e na sua vida familiar, amorosa, todos os seus relacionamentos, na verdade. Então, isso também faz parte da vida, sim, você precisa deixar claro para as outras pessoas, principalmente seus objetivos. Meu objetivo agora é realmente estudar, é mudar de carreira, é trabalhar com isso, é estudar aquilo. Então, as outras pessoas também têm que estar nesse ciclo, não só fazendo parte, mas entender também o seu contexto. E além disso, você consegue se organizar dentro do seu dia e fazer as coisas que você gostaria de fazer, gostaria de desenvolver as tarefas, os projetos, os seus processos que você se planejou, que tinha se programado para fazer ou não. Você simplesmente faz porque alguém te mandou, entra no piloto automático, nem tem certeza do porquê que está fazendo aquilo. Então, é muito importante se observar também. Ah, eu abri a geladeira e daí eu nem sei o que eu estou fazendo na geladeira. E daí eu vou e pego uma outra coisa que... Ah, só fui lá para pegar uma água e daí eu vi um docinho, peguei um docinho e daí eu já sentei na mesa, comecei a bater papo, fui ver TV e eu só estava estudando, só parei para pegar água. Então, você também tem que ter esse controle de si também, né? Então, a questão das atividades faz muito sentido. Eu vou focar nisso daqui por X horas. Ah, eu vou trabalhar de tal horário a tal horário, vou estudar de tal horário a tal horário, vou me empenhar, me relacionar com as pessoas, enfim, em determinado horário. Não é questão de só ser aquele organizado chato. É questão de o quê? Você se organizar para realmente você conseguir fazer as atividades que você quer fazer. Senão, alguém vai ser prejudicado. E geralmente, assim, 99% dos casos é quem? Você. Você. É você que se prejudica, é você que acaba não tendo tempo, literalmente, né? Não tendo, podendo fazer atividades para você. Então, você não vai poder se cuidar, você não vai poder assistir alguma coisa que você gosta de assistir, parar para comer, parar para cozinhar, para fazer alguma coisa que você quer fazer. Então, entenda que isso faz parte de um processo também. Quando você olha para as outras pessoas e fala, olha, isso daqui eu não quero, isso daqui eu quero, isso daqui eu gosto e isso daqui eu não gosto, faz parte também do autoconhecimento. Então, quando alguma coisa inesperada acontece no meu dia, quando eu consigo ser resiliente ao ponto de realmente olhar, tá, tudo bem, aconteceu e agora? O que que eu vou fazer? Como que eu vou resolver? Eu tenho tempo para mim? Eu tenho os meus horários de descanso, de lazer? Ah, mas Patrícia, eu não gosto muito, eu tenho muita coisa para fazer. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus pais, dos meus pets, né? Mas você precisa reservar um tempo para você. Porque lembrando, sempre no final, se você ficar fazendo tudo para todo mundo, é você que não vai se dar bem, tá bom? Eu deixo tudo para a última hora? Chegou novembro, eu ainda estou pensando no dia, acabou de passar o dia das crianças, daí já é novembro, eu tenho que estar pensando no Natal? Sim, gente, é questão de organização. Então, quando você olha, não, mas é só dezembro, eu nem sei o que vai acontecer lá, ah, não sei se eu vou estar com essa pessoa, se eu vou estar fora do país, se eu vou viajar, o que eu vou fazer? Mas é um mínimo de organização, pelo menos no começo do mês, pelo menos uns 15 dias antes. A questão de se programar, principalmente para datas festivas, é que você sabe que vai acontecer, você já sabe que aquele ali é o aniversário da pessoa, você já sabe que ali é Natal, é Ano Novo, são as festas, independente de religião, né? A questão da simbologia mesmo, ah, é Páscoa, enfim. Mas você já sabe que é, você já sabe que vai ter, e minimamente, se você se organizar, entra a questão financeira também, você acaba economizando, porque você comprou antes daquele período, que é um período que realmente tudo vai ficar mais caro. Então, você se organizando nas suas atividades, você consegue até se organizar financeiramente, que aqui nem é meu papel. apesar de ser coach comportamental e financeira, na questão de finanças, sim, eu não estou aqui para falar sobre isso. Talvez, em algum momento, no nosso ao vivo, eu fale alguma coisa, mas entenda que isso também faz parte do processo, a questão de organização e não deixar tudo para a última hora, senão você vai ter que ficar apagando incêndio lá atrás, como eu falei. Quanto tempo livre eu tenho? O que eu faço com esse tempo livre? Eu só fico no desespero de ter que fazer alguma coisa. Ah, eu vou ter um tempo livre amanhã na parte da tarde. Ah, o que eu vou fazer? O que eu vou me programar para fazer? E já entope ele, esse tempinho livre, com um monte de atividade. E daí, o que adiantou você ter um tempo para você, sendo que você não vai se dedicar a você? Então, tem que tomar esse cuidado também. Como é feito o seu planejamento? Você utiliza alguma ferramenta? Você anota? Você deixa no celular? Como que funciona esse processo? Então, você precisa também fazer essa gestão, né? De, olha, eu realmente, eu gosto de papel, eu gosto de anotar. Não, eu gosto de escrever, eu gosto de deixar no computador. Não, eu gosto de deixar no celular. Então, dentro do seu contexto, aquilo que fica melhor para você, para você conseguir se organizar. Como que você faz? Se você faz coisas no piloto automático, que nem sabe por que está fazendo isso, isso é muito triste, porque é a sua vida, né? Você não pode simplesmente deixar outras pessoas fazerem coisas por você, tomar decisões por você. Senão, você não é você. Você é simplesmente reflexo ou uma projeção de outra pessoa. Como que funciona também a questão da pressão na sua vida? A pressão, ela vai entrar muito na questão do incêndio, porque você vai ficar tão desesperado, tão apavorado ali para fazer. Tem gente que lida muito bem com pressão, tem gente que não. E como que você se sai nesse processo? Ah, eu atuo bem? Não, não atuo bem? Não, não gosto. Eu tenho pavor de gente gritando comigo. Eu, sei lá, eu começo a chorar, eu não, eu fico nervoso, eu fico, como que eu fico, como que eu funciono quando sai do meu controle alguma situação. Então, eu fico nervoso, eu não fico, eu já quero resolver, eu não quero resolver. Urgente, importante, circunstancial. Vamos sempre lembrar sobre isso. Os meus objetivos, eles são escritos ou eles simplesmente estão ao vento, assim, sabe? Eu tenho as minhas metas, eu tenho os meus controles, fica tudo largado, fica em papéis jogados em cima da mesa, ou no quarto jogados, enfim. Ou realmente eu consigo me planejar, me organizar seis meses, um ano, enfim, né? Isso é muito importante pensar também. Se eu chego atrasado em todos os meus compromissos. E olha que, inclusive, nessa pandemia, né, com algumas pessoas podendo trabalhar em home office, tem pessoas que se atrasam para reunião. Tem pessoa, palestrante, que se atrasa para live. Então, como que a pessoa, antes a pessoa tinha desculpa, né? Trânsito, enfim, coisas aconteceram. Mas e em casa? Que desculpa que a pessoa teve? Não, estava ali o tempo inteiro. Lembrou de levantar e pegar uma água e ir ao banheiro, né? Enfim, daí vira e fala assim, não, eu me atrasei porque meu vizinho começou a fazer barulho. Ah, meu fone não testou, não se programou, sabe? A questão do planejamento, ela entra muito na sua organização. Você se cuidar, você se olhar, né? E pensar em você. Tipo, olha, eu tenho um tempo para mim, eu me cuido. A questão lá do tempo livre, né? O que você faz, o que você não faz. Como que você se dedica, porque se deixar na mão dos outros, todo mundo vai ter uma atividade melhor para você fazer. Como que também você cuida da sua saúde e como isso também influencia em todo o seu planejamento, sabe? Porque se você não se cuida, você pode ficar doente mais facilmente e facilmente doente, você vai produzir menos ainda. E a questão da organização não é simplesmente para você, nossa, ser super produtivo e fazer milhões, milhões, milhões de coisas. Tem que fazer as coisas da maneira que elas devem ser feitas e com qualidade, claro, né? Dentro dos seus princípios, dentro dos seus valores éticos e morais, né? Mas que faça sentido para você isso também. E lembrando que nós temos a crença, a maioria das pessoas tem a crença limitante de que tempo é dinheiro. E como que você gasta esse tempo e esse dinheiro, sabe? Eu não gosto muito disso porque tempo não é dinheiro, pelo contrário. É apenas uma coisa do mundo business aí e que as pessoas gostam só de vender. Não, você tem que ser produtivo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tá, e os burnouts da vida e todas as doenças que são acarretadas através daquilo. E realmente você está sendo produtivo, trabalhando 10, 15 horas por dia, até que ponto realmente as coisas estão funcionando, né? Para você, você realmente está conseguindo entregar resultados. Então, a questão ali do equipe de alta performance, uma pessoa de alta performance, ela tem que ser muito bem analisada e trabalhada. E para finalizar, eu quero falar sobre a responsabilidade, né? De novo, você é o responsável pela sua vida, você é o responsável pela sua história, você é responsável pelo seu planejamento e pela sua organização. Não deixe que outra pessoa simplesmente acesse sua agenda, acesse seu dia e faça o que ela bem entender da sua vida e da sua existência, porque não é assim que funciona. Você precisa realmente ser autoresponsável, né? Você é a sua agenda, é a sua organização, é a sua gestão de atividades. Então, é por aqui que eu vou parar, que eu gosto muito de falar sobre gestão de atividades. Então, a gente se vê logo, logo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!